Mora no interior? Ali! Pelo sertão? Então já deve estar sabendo que a vida dos sertanejos mudou pra melhor. Pra começar, a Mata Grande ganhou 7 quilômetros de pavimentação asfáltica. Em Api, não ficou de fora. Lá o governo de Alagoas inaugurou 5,5 quilômetros de rua asfaltada. E as inaugurações em Api não param por aí. A cidade ganhou a 28ª creche-cria, que vai beneficiar 200 crianças carentes de 0 a 3 anos. Durante a entrega da creche-cria, o governo de Alagoas assinou junto com a prefeitura uma ordem de serviço para a construção de uma escola indígena, que vai atender 200 crianças e jovens. Essa obra vai custar mais de 3 milhões de reais. Dar um ensino de qualidade para essas crianças e jovens é garantir uma vida com mais dignidade.